Música Com mais de mil eventos culturais previstos para o período da Copa do Mundo de 2014, a programação da Secretaria de Estado da Cultura foi lançada na manhã desta terça-feira, 18 de fevereiro. Além dos eventos, foram lançados 10 editais para artistas e empresários. Em coletiva com a imprensa, no Teatro Amazonas, o titular da Secretaria de Estado de Cultura, Robério Braga, informou que terá um orçamento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais para artistas. Segundo o secretário, o foco é atrair turistas. Tentar, primeiro, ampliar a permanência dos turistas que vierem para Manaus. Depois de trazer os turistas e os jornalistas, todos os profissionais de mídia, das várias mídias, que estejam pelo Brasil antes da Copa, inclusive. Claro que o ritmo vai crescendo conforme a Copa vai chegando. A proporção que vai se desenvolvendo a Copa, na véspera do jogo, no dia depois do jogo, aí a atividade é mais frenética. Mas nós vamos transformar Manaus efetivamente numa grande festa. Espetáculos teatrais e musicais, sessões de cinema, apresentações de movimentos culturais, jantares temáticos, além da criação de museus no Teatro Amazonas e outros pontos da cidade, são esperados. Para saber sobre a programação completa dos eventos culturais previstos pela Secretaria, acesse www.d24am.com.